e aí pessoal beleza tudo bem com vocês vamos lá em mais um vídeo é observei que um movimento diferente aqui na pista né o trânsito também parado e vou lá vamos lá nem saber o que está acontecendo tentar entender que está acontecendo aqui parece que está aqui pareciga só de um lado que está liberado mas a gente vai autor de carreta parado aí vou lá rapidinho porque é a bateria já levantei aqui com 50% bateria não dá tempo lá ver o que está acontecendo aí ao trânsito aí o cabelo dá acesso aqui a 135 né saída já desse lado aqui já voltou a funcionar e os cartas estão entrando aqui na contramão de estar mexendo deve ter umas máquinas vão tentar tentar ver o pessoal trabalhando aqui ó até por isso que parou trânsito está tampando algum buraco alguma coisa nesse nesse lugar e as máquinas tá explicado porque o trânsito estava ainda bem que é isso é só imagina que alguma coisa acidente alguma coisa assim aí tá fechado aí ó vamos ali vamos ver que o trânsito aqui para frente aí tá fechado tá vendo voltar aqui aí as carretas entrando na contramão vamos ver se nós conseguimos seguir para frente um pouquinho aqui bateria senão não dá tempo o drone voltar eu tô levantando o drone um pouco aqui porque o sinal aqui é ruim nesse trecho que é ruim demais eu tô no lugar baixo aqui já tô aqui quase mil metros de onde eu levantei o drone sinal é muito ruim é muito baixo tem muita interferência só tanta carreta parada e ó e ó o posto aí tinha na frente acho que é taitina acho que é isso mesmo o trânsito parado vai ter mais a frente um pouquinho não vou até lá não aqui tá bom senão não dá tempo voltar aí ó saída lá 135 saída para belo horizonte é um vídeozinho rapidinho a gente é curioso demais né não precisa nem ir no lugar o drone já vê tudo aí ó mas tá barulhando tá barulhando demais aqui o restante consegue a filmar aqui mais um pouquinho e aí tá vendo aí tá vendo aí que as carretas tá tudo entrando nesse carro né tudo entrando na e aí ó e aí ó vamos lá vamos lá ver se eu consigo puxar um pouquinho no zoom aqui pessoal, puxa no zoom esse trechinho por incrível que pareça eu não consigo levar o drone lá perde o sinal toda vez toda vez que eu levo o drone lá perco o sinal, aí ó, as máquinas aí eles estão mexendo aí nesse trecho aí tá vendo? eu faço uns pombos aí ó por incrível que pareça eu não consigo levar o drone nesse trecho aí ó as máquinas lá toda vez que eu vou eu perco o sinal do drone mas aí a gente já sabe o que que tá acontecendo né deixa eu voltar um pouquinho aqui deixa eu ver como é que tá o trânsito deixa eu voltar aqui puxar no zoom aqui pra não ver como é que já tá puxar no zoom aí ó rapidinho porque a bateria já tá indo aí o barulho desculpa no barulho aí pessoal aí já tá lá perto da ponte branca já o trânsito aí essa aí entrou no lugar errado ó essa carreta entrou no lugar errado vai dar uma ré aí e voltar vou não esperar ela dar ré não vou vou voltar com o drone voltar com o drone se não já tô aqui com 15% de bateria mas já deu pra perceber né já deu pra nós saber o que que era matando a curiosidade então é isso aí pessoal um abração já deixa aquele like pra ajudar se inscreve no nosso canal tá bom abraço até os próximos vídeos até mais